Saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor Saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor Saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor Saberão quem nós somos pelo amor Saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor Saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor Gratidão, essa é a palavra que nós começamos essa reportagem Agradecendo todas as pessoas que participaram da campanha Em prol da família carente do Córrego Beija-Flor Em mediações do querido distrito de Rio Pretinho Da querida cidade de Novo Oriente de Minas Nós fomos contactados no primeiro momento pelo Sargento Nilvan da Polícia Militar Que trouxe para a gente o vídeo da Rejane Agente de saúde sensibilizada com a situação precária No qual essas pessoas vivem naquela região Fez um vídeo Esse vídeo foi postado nas nossas redes sociais E depois exibido nos nossos jornais Rapidamente e graças a Deus por isso Nós conseguimos o apoio e o abraço Da nossa querida população Dos nossos queridos amigos internautas E também dos radio-ouvintes e telespectadores E hoje nós estamos aqui para fazer a entrega de todos esses donativos Tudo aquilo que foi arrecadado Tudo aquilo que foi entregue no Grupo Imigrantes de Comunicação Eu queria conversar primeiro com a Rejane, Jean Para que a gente possa saber dela Essa iniciativa, Rejane, não foi fácil Você chegou, poderia ter feito seu trabalho de agente de saúde E ido embora, mas algo que tocou seu coração Tocou, assim que eu cheguei era 4 horas da tarde A Luzia só estava fazendo chuchu E o pai dela sem almoçar Aquilo eu saí revoltado, né? Aí no outro dia eu voltei ela de novo Aí pedi permissão à Cleusa Se eu poderia fazer um vídeo para estar pedindo ajuda Aí ela falou que poderia Aí a partir desse dia o vídeo foi divulgado Você ficou muito feliz, né? Porque surpreendentemente pessoas do mundo inteiro estão ajudando Sim, aí no outro dia, no mesmo dia, no outro dia Já o Xandri e o Gogô e a Lucinha apareceu lá Já para dar a iniciativa à casa, entendeu? Aí já foi já todos involuntários Aí depois com o reforço do sargento Nilvan Que aí que foi mais reforçado ainda Que aí tudo aconteceu Agora aqui nós temos alimentos Mas muitos outros alimentos já foram entregues lá, graças a Deus Já, tem muito alimento lá Cesta, tem muita cesta, graças a Deus Roupa, essas coisas, chegaram bastante mesmo E lá o trabalho não para O pessoal está construindo a casa A equipe lá de Novo Oriente Sim, estão construindo sim Todo sábado está tendo um mutirão lá Parabéns para você, viu? Obrigada Muito obrigado por essa sensibilidade que você tem Obrigada, agradeço Bom, está aqui a dona Cleusa Que é a mãe das crianças E até me perguntavam Nossa, será que não é montagem aquelas crianças com o olho azul? Não, depois o Jean vai dar um foco bem no olho Para que vocês possam observar Que coisa maravilhosa, né gente? Mas depois eu descobri que a dona Cleusa tem o olho azul Oi dona Cleusa, de quem que é esse olho azul aí? A Deus me deu Eu puxei a minha ditinha Afinal era minha avó A avó tinha o olho azul? Tinha E aí transferiu para as crianças? Fui para as crianças Agora, como é que a senhora está se sentindo recebendo toda essa ajuda? A senhora pensava em algum dia sair daquela condição difícil que a senhora vivia? Eu sou a Deus Seu João, em algum momento faltou o alimento na mesa do senhor? Já, já faltou Já fiquei de olho trabalhando, comendo sangue Casa sendo construída, alimento chegando, roupa chegando Deus primeiramente foi regiando Se ela apareceu lá, fez as vidas, uma luzinha lá que caiu no Brasil inteiro já E essa força foi dela Deus primeiramente dela e o sargento chegou lá e a força aí reforçou mais Deus primeiramente, Deus que abençoe a todos Bom, nós conhecemos bem de perto o trabalho preventivo da polícia militar e principalmente o trabalho comunitário E quando recebemos a solicitação do sargento Nilvan para abraçar a causa, não pensamos duas vezes em poder fazer esse chamado da população Costumo dizer que o Elvis Passos, a Rádio TV Imigrantes, nós não fizemos nada, viu Nilvan? Nós só fizemos o chamado Você também, a exemplo da Regiane, sensibilizado com a situação, decidiu correr o trecho Primeiramente, gostaria de agradecer e parabenizar a Rádio e TV Imigrantes Por essa mobilização social junto com a polícia militar Foram divulgadas, através das divulgações da imprensa Tomou um grande rumo Então, em todo o território nacional, já está sabendo dessa situação E mais uma vez, em especial, a você que está à frente de jornalismo Você que é profissional, além de tudo, uma grande pessoa Que todos da região conhecem E só lembrando aí, que essa situação partiu da Rádio Ano, com o pontapé inicial Ela, fazendo o seu trabalho no Corro Beija-Flor Identificou uma família em vulnerabilidade social Então, ela teve a iniciativa de lançar nas redes sociais um vídeo Com o intuito de ajudar a família dos camponeses Logo que tomamos conhecimento, deslocamos lá Entrevistamos a família, constatamos a veracidade dos fatos E procuramos a Regiane Formamos, então, a parceria E a TV, a Rádio e TV Imigrantes Foi o primeiro parceiro ao qual eu te procurei E através dessas divulgações, né, expandiu aí Todos estão solidários, né, nessa campanha E não deixando de agradecer também as pessoas que ali estavam, né, juntas Estão juntos, né Primeiro, a Polícia Militar Porque através da Patrulha Rural, né Ela agradece e parabeniza A todos que foram tocados pelo amor ao próximo Formando uma grande corrente de caridade Para juntar recursos para essa família Então, a região aqui, primeiramente, Teoflotone, né Mucuri, Distrito Mucuri Meu vizinho, é, onde eu moro Catuji Itaipé Novo Oriente Minas Que ali tem uma equipe Coordenada na construção da casa Pelo Alexandre Porto, Xandão E sua equipe Estão deslocando em torno de 30, mais de 30 quilômetros Para fazer mutirão Que bacana Então, vamos agradecer essas pessoas E, com certeza, vamos estar fazendo mais e mais Para aqueles camponeses ali, né Vulnerabilidade social A polícia está aí, é para isso mesmo Porque a polícia promove essas ações Justamente para ajudar as pessoas Tá certo Gente, parabéns para vocês Eu quero aqui agradecer meu amigo de longa data Sargento As crianças Gente, vocês vão ver que coisa bonita, viu E depois tem mais surpresa, viu gente Tem mais surpresa Porque essas meninas têm muito futuro, viu, seu João Estou achando que futuramente Você vai ter que andar com segurança Porque essas meninas Vão ganhar o mundo Seu João, está ganhando tanta coisa Né Tudo que o senhor já recebeu Tudo que o senhor vai receber ainda Se Deus quiser Que de repente o senhor pode até ajudar alguém É, Deus abençoa Não é? E cego Ajude todos que estão me ajudando Tá certo Olha, aqui está uma certa quantia espécie Que foi arrecadada E a gente vai passar para as suas mãos Tá, pessoal? Para que o senhor faça uso Da forma que achar conveniente E a gente aproveita Para agradecer todas essas pessoas Que participaram dessa campanha E a Rádio TV Imigrantes A gente encerra por aqui a nossa participação Com a sensação do dever cumprido Graças ao nosso público Graças às pessoas solidárias Que abraçaram a causa E sensibilizadas com a situação Trouxeram todos esses donativos O sargento Olavo é o P5 Hoje, diferentemente do que nós estamos acostumados De operações, apreensões Algo bonito de se ver De se divulgar também O papel da polícia É, com certeza O sargento Nilvan Bem como as equipes da polícia rural Estão empenhadas Imbuídas, né? Em ofertar Esse alento Essa assistência A sua família E tomou uma grande proporção Como o próprio sargento Nilvan falou Graças ao chamado Da nossa amiga Agente de Saúde E hoje A União Conseguiu proporcionar Esse alento Essa assistência E com certeza Vai fazer toda a diferença Na vida dessas crianças Na vida dessa família Porque a gente também Faz segurança pública Com assistencialismo Então a polícia trabalha com isso Desde quando Eu me entendo por gente E mais uma vez aqui A polícia dando esse apoio Dando esse alento Fazendo a diferença Na vida dessas crianças Bom E chamou atenção Não só A situação de vulnerabilidade Mas também a beleza das meninas Das três meninas, né? Ô Vanessa, vem cá A Vanessa Nasck Vou mostrar ela aqui, gente Essa mulher guerreira É uma das principais E mais famosas Profissionais da estética Aqui em Teuflotone Quando a gente ligou pra ela E mandou a foto Ela falou assim Olha Nós temos que oferecer Alguma coisa Então olha aqui primeiro De perto Que você não teve A oportunidade de ver Olha isso Eu tô impressionada, gente Como é que faço Pra ter esse olho, Elvis? Nem nascendo de novo, né? Não é algo assim Deslumbrante Demais Nossa, tô encantada Muito Nós vamos ajudar essas meninas Demais Eu tô louca pra fazer Você sabe, né? Assim, não vi a hora Delas estarem realmente aqui Pra gente poder combinar algo Nesse sentido Vocês vão ganhar um dia De princesa, meninas Combinado assim? Combinado assim? Então, Vanessa Obrigado pelo apoio Que a Rádio TV vem ligando Eu que agradeço Que bom sim Que eu posso participar disso Porque gosto de verdade Fazer isso independente De qualquer coisa Você sabe Ela nem queria aparecer, gente Eu que chamei aqui E eu sei que ela não ia me fazer A desfeita Então ela tá participando Mas vamos combinar direitinho Sim, eu espero poder Agradar vocês Assim, de alguma maneira Claro que é algo assim Não é irrisório Mas de muito coração Vocês podem ter certeza Que eu vou ficar muito feliz Em fazer Tá certo, gente Um abraço pra vocês Obrigado a todos Que participaram Obrigado por ter vindo Aqui à Rádio TV Imigrantes Vão com Deus Regiane, muito obrigado Mais uma vez, tá? Sargento Nilvan Parabéns em nome Da Polícia Militar A sensação Eu comecei falando A palavra gratidão E finalizo Dizendo uma frase Sensação do dever cumprido As imagens Do Giancarlo Reportagem De Elvis Passos Saberão Que nós somos Pelo amor Pelo amor Saberão Que nós somos Pelo amor Pelo amor Pelo amor Pelo amor